Pessoal, aqui quem vos fala é o professor Giba. Na aula de hoje nós vamos abordar a influência da pressão e da temperatura na mudança de fases de substâncias. Pretendo com isso dar subsídios para que você possa compreender fenômenos importantíssimos no nosso dia a dia. Vamos começar pensando um pouquinho no aquecimento de uma determinada substância. Quando você esquenta um líquido, o que acontece? Algumas moléculas ficam mais agitadinhas, ficam mais agitadinhas e elas vão tentar o que? Formar ou escapar do líquido. Consequentemente, essas moléculas mais agitadas vão passando ao estado de vapor e você tem as bolhas. O que seriam as bolhas? O vapor imerso no líquido e aí elas vão tentar escapar para o meio ambiente. Observe que a definição de pressão de vapor é um pouco mais rebuscada. O que seria a pressão de vapor? A pressão de vapor de um líquido é a pressão que o vapor vai exercer quando em equilíbrio com o líquido correspondente. Vamos explicar melhor. Há alguns aparelhos que podem medir essa pressão de vapor e esses aparelhos, por exemplo, eu vou usar o manômetro de mercúrio. Observe, você tem um recipiente com água líquida e em cima tem o vácuo. O que vai acontecer? Algumas moléculas de água líquida vão ao estado de vapor, só que elas não podem escapar, porque o recipiente está fechado. Consequentemente, está ocorrendo a evaporação, mas começa a ocorrer a condensação. Alguns vapores, moléculas de vapor de água, esses vapores vão ao estado líquido, mas ao mesmo tempo tem água líquida ainda ao estado de vapor. Então, se você observar o esquema, observe realmente que começa a estabelecer um equilíbrio quando a velocidade de evaporação for igual à velocidade de condensação, atingiu-se o equilíbrio químico. Ou seja, água líquida dando água a vapor. A água líquida dando água a vapor tem a mesma velocidade. A mesma velocidade que vaporiza, a mesma velocidade condensa. A partir desse momento, você vai medir a pressão que o vapor exerce. Então, a pressão de vapor é a pressão que o vapor vai exercer quando equilíbrio com o líquido. Observe que no manômetro de mercúrio, que o vapor que saiu, que está em equilíbrio com o líquido, está empurrando a coluna de mercúrio. E essa altura que você está vendo no diagrama H, no caso, deu 23,8 milímetros de mercúrio, é a pressão de vapor da água, sendo medida a 25 graus Celsius. Então, a pressão de vapor da água é a pressão que o vapor exerce quando em equilíbrio com o líquido correspondente. Agora, será que a pressão tem alguma, sofre alguma influência da temperatura? Vamos observar um gráfico? Olha que interessante esse gráfico. No eixo das abscissas, você tem a temperatura em graus Celsius. No eixo das ordenadas do Y, a pressão de vapor em milímetros de mercúrio. Observe que essa curva é ascendente. É uma curva que, do lado interno, você tem o líquido. Do outro lado, o vapor. Na curva, está mudando de fase. É o líquido dando vapor. Então, qualquer ponto dessa curva estabelece um equilíbrio líquido-vapor. Na temperatura de 25 graus Celsius, se você subir na mesma vertical paralela ao eixo do Y, você vai observar que a pressão de vapor correspondente é de 23,8 milímetros de mercúrio. Então, tem que se ligar nesse aspecto. Moçada, vale ressaltar que no manômetro de mercúrio, a pressão de vapor corresponde àquela altura H, que foi exatamente o deslocamento que o vapor provocou na coluna de mercúrio. Agora, trabalhando com a vaporização. A vaporização pode ser dividida em calefação, evaporação e ebulição. Calefação é quando você pega um líquido e joga numa superfície que está superaquecida. Faz... Ele vai ao estado de vapor. Evaporação é um processo espontâneo. Por exemplo, a roupa no varal, a água está evaporando. É um processo espontâneo. E depende também da superfície. Quanto maior a superfície, maior a evaporação. Agora, devemos nos prender à ebulição, que é a fervura. Quando você tem um líquido, você aumenta a temperatura, vai aquecendo, começa a aumentar a saída de vapor. Quando a pressão de vapor se igualar com a pressão externa, se estivermos com o recipiente aberto, seria a pressão atmosférica. O que acontece? A igualdade das pressões, o líquido ferve, ele entra em ebulição. Vamos comparar dois líquidos. O éter, do lado esquerdo, e a água, do lado direito. Recipientes abertos, estão submetidos ao nível do mar, a pressão de 760 milímetros de mercúrio. O éter, ele é mais volátil. Volare, volare, oh, é voar. O éter evapora mais facilmente que a água. Ele tem maior pressão de vapor. Então, veja, para eu aquecer o éter, os dois estão a 25 graus. Eu aqueço o éter, quando chegar a 34,6 graus Celsius, ele entra em regime turbulento. A pressão de vapor do éter se iguala com a pressão externa. É o ponto de ebulição do éter. No caso da água líquida, eu começo a aquecê-la. Quando a pressão de vapor se igualar à pressão externa, ela ferve. A água ferve ao nível do mar a 100 graus Celsius. Então, observe. Quanto mais volátil for um líquido, maior sua pressão de vapor, menor sua temperatura de ebulição. Vamos ao gráfico. No eixo do X, nós temos a temperatura em graus Celsius. No eixo do Y, a pressão de vapor. Trabalhando ao nível do mar, a pressão atmosférica é 760. Observe que o éter, eu corro com uma paralela até o eixo do X e desço. O éter ferve a 34,6 graus Celsius e a água a 100 graus Celsius. O éter é mais volátil, tem menor temperatura de ebulição. A água é menos volátil, tem maior temperatura de ebulição. Você deve estar pensando, mas e se eu for comparar a água em diversos locais? Por exemplo, na praia de Caiobá, ou em La Paz, ou no Monte Everest. Será que muda a temperatura de fervura, o ponto de ebulição da água? Muda. Veja, em Caiobá, a pressão atmosférica é 760. Para eu igualar a pressão de vapor da água com essa pressão atmosférica, eu tenho que chegar a 100 graus Celsius. Então, observe o diagrama aqui. Com 760, a água ferve ao nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius. 760 milímetros de mercúrio. Em La Paz, La Paz, na Bolívia, 484 milímetros de mercúrio, a pressão atmosférica. A água vai ferver numa temperatura mais baixa, 87 graus Celsius. E no Monte Everest, 8.848 metros, a pressão atmosférica 235 milímetros de mercúrio. A água ferve numa temperatura mais baixa ainda, 71 graus Celsius. Ô, Giba, estive pensando, será que dá para ferver a água sem aquecê-la? Ótima pergunta, Anta. No laboratório, se nós reduzirmos, através da bomba de vácuo, a pressão a 23,8 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? Essa é a pressão de vapor da água a 25 graus Celsius. E a pressão de vapor não é exatamente quando a água está em equilíbrio com o vapor, ou seja, a água líquida em equilíbrio com o vapor, então a água entra em ebulição. Tá bom, tá bom, mas e a panela de pressão? Por que cozinha mais depressa? A panela de pressão, veja, uma panela aberta ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Agora, quando o vapor está preso na panela de pressão, a pressão aumenta, ou seja, passa a ser maior que 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão ao nível do mar. Consequentemente, se aumenta a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição. Então, a panela de pressão, a água vai ferver na panela em torno de 110 graus Celsius. Observe o gráfico. Eu vou comparar uma panela aberta em Caiobá e uma panela de pressão. A água sendo fervida na panela aberta em Caiobá. Veja, a pressão atmosférica em Caiobá é 760 milímetros de mercúrio. Consequentemente, a água vai ferver a 100 graus Celsius. O aumento da temperatura de ebulição está relacionado ao aumento da pressão de vapor. Na panela de pressão, a pressão supera 760 milímetros de mercúrio. Então, a água ferve em uma temperatura maior que 100, observe no gráfico, 110 graus Celsius. E qual a vantagem disso? Fervendo em uma temperatura maior, o cozimento do alimento é mais rápido. Veja, eu falei de cozimento. O ovo cozido. Você já notou que quando está cozinhando o ovo, há um endurecimento da clara? Isso é a desnaturação da proteína. Muda a estrutura da proteína. O que faz realmente cozinhar o alimento não é a temperatura de ebulição, mas sim a quantidade de calor que o alimento absorve. Veja, essa quantidade de calor, quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura, o cozimento é mais rápido. Vamos falar agora do diagrama de fases da água. Fazendo um gráfico, no eixo do X, no eixo do X, eu vou colocar a temperatura em graus Celsius. No eixo do Y, a pressão de vapor. Observe, ao nível do mar, a pressão é 760. Se você for andando para a direita, você vai observar que a água está passando do estado da região de água sólida, H2O sólido, para líquido, para vapor. São três regiões. Então, a temperatura de fervura é quando a pressão de vapor se iguala com a pressão externa. No caso, a pressão atmosférica. A 760, veja, a água sólida, menos 10, por exemplo, a água está sólida. Se eu vou aumentando a temperatura para 25, a água foi ao estado líquido. E a 115 graus, ela está no estado de vapor. Observe o ponto T, que é o ponto triplo, onde a água coexiste nos três estados. Água sólida, água líquida e água vapor, em equilíbrio químico. É isso aí. Puxa, você deve estar pensando, quanto embasamento eu tive. Agora, olhando para isso aqui, o que lhe vem à cabeça? Pista de patinação. Muito bem, Olimpíadas de inverno. Será que a pista de patinação, a patinação no gelo, tem alguma coisa a ver com o diagrama de fases da água? Bom, Giba, por que é tão fácil deslizar sobre o gelo? Boa pergunta, Anta. Mas antes, vamos ver uma matéria numa pista de patinação, para ver a química. Gelo, patinação, química, tudo isso interagindo. A pista de patinação no gelo seria nada mais, nada menos que uma grande geladeira, com uma pequena diferença. Nas serpentinas da geladeira, nós temos circulando dentro delas o gás freon. E na pista de patinação, nós temos um líquido refrigerante, que é o moletileno glicol. Esse moletileno glicol, ele passa por um compressor que retira o calor do ambiente, resfriando a água que se encontra na superfície. A temperatura ideal para se patinar em competições seria de menos 12 graus. Aqui, nesse caso, nós temos uma temperatura de menos 16, para poder manter a pista mais seca e evitar maiores acidentes e que as pessoas se molhem. O número do patins das pessoas varia, geralmente, de acordo com o número de sapatos que elas utilizam, né? Até para poder manter um equilíbrio maior. Elas não terem uma variação em cima do peso delas. Muito legal essa matéria na pista de patinação. Você adorou, hein, Anta? Gostou muito? Eu sei, estou vendo pela tua carinha, você adorou. Veja, quando nós vamos falar um pouquinho de patinação, vamos retratar o caso da neve. O que é pressão? Pressão é força pela área, força pela área. O seu peso é uma força. Então, se você estiver andando na neve com sapatos tipo raquete de tênis, o seu peso, que é uma força, está dividido em uma área muito grande de contato. Então, a pressão é pequena, não vai afundar muito. Agora, imagine que você esteja andando na neve com sapatos de salto alto bem fininho. O que acontece? A área de contato é pequena. Vai afundar muito, ou seja, o peso teu é o mesmo, é o mesmo peso, a mesma força. Mas vai estar sendo aplicado em uma área muito pequena, então a pressão é muito grande. Voltando para o caso da patinação, aí nessa pista, pista de patinação. A lâmina dos patins, ou as lâminas dos patins, são muito fininhas. A área de contato é muito pequena, muito pequena mesmo. Vamos imaginar uma pessoa de 60 quilogramas. A pressão, 60 quilogramas, a pressão que ela vai exercer é em torno, uma pessoa de 60 quilogramas, devido à área de contato ser muito pequena, a pressão que ela vai exercer é em torno de 500 atmosferas. Veja que pressão, gente. Essa altíssima pressão faz o quê? Se nós formos ao gráfico da água, nós vamos ver que uma pressão, um aumento brusco de pressão pelo diagrama de fases da água vai fazer com que a água do estado sólido, que é o gelo, vai sofrer um derretimento, vai sofrer uma fusão. Vamos acompanhar no gráfico? Observe. No gráfico você tem no eixo do Y a pressão, no eixo do X a temperatura em graus Celsius. Observe os três trechos, tem o trecho da água sólida, o gelo, H2O sólido, água no estado líquido e água no estado de vapor ou estado gasoso. O que está acontecendo? Quando você está patinando, você está exercendo uma pressão sobre o gelo, aumentando a pressão, veja no gráfico, do ponto D de dado até o ponto E de elefante. O que acontece? Está aumentando a pressão, você está passando do estado sólido para o estado líquido. Venha comigo, se passa para o estado líquido, vai formando uma fina película de água líquida abaixo da lâmina do patin e lubrifica e desliza. Veja que o atrito também, o atrito facilita a fusão. Que coisa maravilhosa! E a partir do momento que o patins passa por essa região que derrete, forma uma película de água líquida, desliza. O que acontece? Na região que já passou, ocorre o regelo. Como diminui novamente a pressão, fica submetida a pressão do local, o que vai acontecer? Congela novamente. Veja a importância do diagrama de fases no esporte, no nosso dia a dia. Lembrando que cada trecho de cada curva está sempre em equilíbrio. Quando você passa de sólido para líquido, aquele ponto da curva é o momento do equilíbrio sólido-líquido. Da mesma maneira que tem o equilíbrio líquido-vapor e o ponto triplo da água, a água coexiste nos três estados físicos, sólido, líquido e vapor. É isso aí, pessoal. Um assunto quentíssimo para a prova do Enem é o gelo seco. O anjimba, gelo seco, é quando secamos esta água no estado sólido, com uma toalha bem grossa. Nada a ver, Anta. Muito cuidado com isso. H2O sólido não é gelo seco. H2O sólido é a água no estado sólido. Agora, gelo seco é o dióxido de carbono no estado sólido. E o dióxido de carbono, CO2 no estado sólido, se eu transpor, eu vou tentar passar por um gráfico. O diagrama de fases do dióxido de carbono. Observe o diagrama. Você tem três regiões. A região do sólido, do líquido e do vapor. Ao nível do mar, pressão de uma atmosfera. Observe que em uma atmosfera, ele passa direto do estado sólido para o estado de vapor. Ou seja, ocorreu a sublimação do CO2. A passagem de sólido para vapor. Veja que o ponto triplo, onde coexiste nos três estados físicos, é de cinco atmosferas a pressão. Então, é muito importante você perceber essa passagem a uma atmosfera de sólido para vapor direto, que é uma sublimação. Tá bom, Gibor. Agora eu já sei que o gelo seco é o CO2 no estado sólido, o dióxido de carbono. Mas é possível derretê-lo? Ótima pergunta, Anta. Voltando ao diagrama. Nós vimos no trecho 1 que a pressão de uma atmosfera, o gelo seco passa da região de sólido para vapor. Ele sublima. E essa sublimação, Anta, é altamente endotérmica. Absorve calor. Por isso, o gelo seco pode ser usado em carrinhos de sorvete. Por quê? Não deixa resíduo e resfria. Ele absorve calor, deixando o meio altamente o quê? Congelante. Ou seja, resfria o ambiente. Pode ser usado também por aquela fumacinha que sai em shows de rock, em shows de terror, às vezes em teatro. Então, observe que a passagem no trecho 1 de sólido para vapor direto é uma sublimação. Agora, se nós voltarmos ao gráfico, o ponto triplo, a pressão do ponto triplo, onde coexiste nos três estados, é de 5 atmosferas. Se eu pegar uma pressão maior do que 5 atmosferas, você vai notar no gráfico, que é o trecho 2, que está passando do estado sólido para o estado líquido. A passagem de sólido para líquido, o derretimento é a fusão. Fundir é derreter. Então, se a pressão sobrepujar 5 atmosferas, em torno de 5, ou seja, no valor que eu peguei aí do gráfico, 5.3 atmosferas, o gelo seco vai derreter, ou seja, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Consequentemente, sofreu fusão. Pessoal, agora todo mundo à mão com o projeto Eureka, o caderno do Enem. Se você ainda não tem o caderno do Enem, acesse o site que o professor Marlos colocou e pegue o seu caderno. Eu vou resolver uma questão do Enem de 1998. Vamos a ela? A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes. E o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Do lado esquerdo dessa tabela, nós temos a altitude em quilômetros. Do lado direito, a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. Observe os valores. Começou com 0, 760 e assim sucessivamente. Temos também o gráfico que é a curva, né? A curva que retrata o estado sólido e o estado de vapor. No eixo do Y, você tem a pressão de vapor da água em milímetros de mercúrio. E no eixo do X, das abscissas, você tem o quê? A temperatura. Então veja que é uma curva ascendente, como foi visto. No assunto, né? Que rodou de pressão de vapor, pressão atmosférica. Questão 14. Um líquido num frasco aberto entre em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Primeira cidade, Natal, Rio Grande do Norte, está o nível do mar. Campos do Jordão, São Paulo, altitude de 1.628 metros. Pico da Neblina, Roraima, altitude de 3.014 metros. A temperatura de ebulição será. Veja, a temperatura de ebulição será. Ele vai comparar todos esses dados. Alternativa A, maior em Campos do Jordão. Alternativa B, menor em Natal. Alternativa C, menor no pico da Neblina. Alternativa D, igual em Campos do Jordão e Natal. Alternativa E, não dependerá da altitude. Pessoal, vamos resolver a questão 14. Observe, o que é ebulição? É quando a pressão de vapor do líquido se iguala com a pressão atmosférica. Se nós estivermos ao nível do mar, imagine que a mão esquerda seja o nível do mar. Um copo d'água ao nível do mar. A pressão que ele está submetido é a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio ou uma atmosfera. Então, veja, nessa pressão, a água ferve a 100 graus Celsius. Por quê? Porque tem que aquecer bastante para poder igualar com 760. Se você vai ao pico da Neblina, onde a altitude é maior, a massa de ar, a pressão atmosférica, veja, o frasco está aqui agora, a pressão atmosférica é menor. Se a pressão atmosférica é menor, não requer tanto aquecimento para igualar com a pressão de vapor. Ou seja, no pico da Neblina a altitude é maior, a pressão atmosférica é menor, consequentemente a temperatura de ebulição da água vai ser bem menor que 100 graus Celsius. Resumindo, maior altitude, menor pressão atmosférica, menor ponto ou temperatura de ebulição. O que nos dá a alternativa correta como C. A temperatura de ebulição será menor no pico da Neblina. Porque tendo maior altitude, menor pressão atmosférica, menor temperatura de ebulição. Vocês que vão fazer ou direcionar para vários campos, alguns vão ser médicos, outros artistas plásticos, teatrólogos, escritores, advogados, dentistas, engenheiros. Veja, faça tudo com muito amor, com muita arte. Como disse Bertolt Brecht, todas as artes, independente qual arte que você vai fazer, mas todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Um grande abraço no coração de todos vocês.